Manda caro quando o floral nasce É o sinal que a chuva chega no cerneão Toda menina quando enjoa da boneca Sinal que o amor já chegou no coração Meia cumprida do que mais sapato baixo Vestido decotavo não quer mais vestido não Ela só quer, só pensa em namorar 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 De manhã cedo já tá pintada Só dorme suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha doentada Não come nem estuda, não dorme nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar 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 Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado, lhe diz ouve surdina O mal é da idade que tem todas menina Não há um só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar 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 Manda carô quando flora na seca É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina quando enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou do coração Meia comprida não quer mais, sapato baixo Vestido decotado não quer mais, vestido de mão Ela só quer, só pensa em namorar 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 De manhã cedo, gata pintada Só dorme suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha adoentada Não come nem estuda, não dorme nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado Le diz logo em surdina O mal é da idade que tem toda menina Não há um só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar 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 Sofumeiro, vai! Mandar caro quando o fulorão é seca É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina quando enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida, nunca é mais sapato baixo Vestido decotado, nunca é mais estipião Ela só quer, só pensa em namorar 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 De manhã cedo, já capim e paga Só dorme suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha doentada Não come nem estuda, não dorme, não quer nada Ela só quer, só pensa em namorar 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 Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado Livre, slogan, surdina O mal é da idade Que tem toda menina Não há um só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar 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 Ela só quer, só pensa em namorar